E o top 1, amanhã, 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 amanhã Olha, tocou tu Tarzan, Mosquito Léolindo, Esbeco, Hadouken na Red Quem vocês querem que eu tilt? Pode ser a Cassiopeia? Sim, porque ganharam umas energias Neymar Jr. Oh, Neymar, de tu? Pelo amor de Deus, meu parça, pode mandar aí Energia. Invade, no Loelo você invade Todo jogo, rapaziada. Ainda mais de Morgana Jungle Velho, eu peguei a Morgana Jungle justamente Pro Invade, velho. Se você invade e mata Acaba o jogo. Vem time, por favor Confia, uma vez só. Nunca pedi Nada pra vocês Aqui, aqui, ó. Nossa, fodeu Eita, se fodeu Toma. Eita, começamos bem A pena que eu errei tudo, né, rapaziada? O early game já foi pro saco. Mundo reportado No final do jogo. Fica dando rage A toa. Não tô dando rage, só achei Engraçado mesmo. Mano, Morgana Jungle é muito Broken, velho. O que é isso, rapaziada? O Morgana Jungle não é ruim, sério Tipo, entre Zeraf e Morgana, velho Isso aqui é violento, velho Tipo, não é ruim, tá ligado? Ao invés de como vai Bielzinho RX do Corta Meu Deus, velho. O que eu tô fazendo, velho? Que eu não acerto nenhum Toma Eita Mano, Morgana Jungle Ai, velho, é o futuro Ai, ai. Não respeitam Minha Morgana. O bagulho é louco, filho Morgana Jungle vai revolucionar o meta Em breve no CBLOL. Amarotage Amarotage. Eu só vou dar um Só vou dar um. Eu não vou dar mais que um Eu não preciso fazer nada, né? Eita O mosquito O Tarzan O Tarzan tá trolando, rapaziada Mano, olha que gozado, velho Jogar no Gold Na solo duo É mais fácil que jogar no ferro da Flex Tô de boa Sim, mas você tá tiltado, né? Só multa a Morgana O meu time tá parando pra... Ah, velho, é minha time, velho Passei no Tóxico com geral aqui Baniu meu boneco Tô chegando Ih, 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 ih Alô, Morgana Estana Acabou bem Eita Nossa, eu vou fazer uma play muito da hora, rapaziada Nossa Ai, ia flechar a parede O cara... Ai, mano Time, sério que vocês me mutaram? Era só brinques Toma KKK Tá rindo daqui Vai, mundo Vai, mundo Vai, mundo Vai, mundo Vai, mundo Ah, velho, o cara tá trolando, velho Ah, o foda é que eu tô jogando mó bem, velho De Morgana De Ankara Eu não esperava essa eficiência no campeão, velho É, eu vou tiltar outra... outra além, rapaziada Midi tá difícil Cheguei, é pra... Eita Arrebentado Aff, o cara deu KS Toma Ah, mas eu vou tiltar esse cara, filha Mas ele não vai chegar na lane Eita E aí, parça Tô bom Eu vou fazer uma galinha aqui Do seu lado O Soraka já foi top Cadê a Tristana? Aqui tô Ó o Biribolt Na velocidade Estacou a bota e foi Brawl Brawl Nossa, flechou Mano, o que foi isso? Ó, 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 rapaziada Os Minion tá acabando, Jacão Os Minion tá acabando, Jacão Ó, você errei Ó o Kzinho, ó o Kzinho Brawl Fight Fight Eita Vai, Trashão Vai, Trashão Vamos, vamos Manda a busca Eita Calma Lau Nossa, o Trash deu um Flash ali Foi bom, foi bom o Flash Ele viu um casulo ali Do Invisível Parece que eu devia pegar o Black Shield, hein, velho Me ajuda aqui Uh Fala Também que eu acertei isso Ó a Cassiopeia Rata ela Já chega mandando joia Eita, faleceu Colado Mano, isso aqui dá 3 segundos, velho Do cara preso É imoral, velho Eita O papai chegou Ei, Soraka Então você é o cara que ajuda o time, né Falou Eita Eita, tá em choque, parça Você tá em choque É, lanterna Ai, velho Por que eu não peguei o Black Flintstone, velho Um soldado não foge a luta Toma Hum Mano, o pior de tudo foi que meu time mutou Tem alguém aí? Eu só estava brincando Na verdade Eu queria Era uma amizade Para ir do É sério que meu time todo me mutou? Esse, Ju Toma 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 Ah, tu vai morrer, parça Ou não me chamo Binimenta Mano, jogar no Loelo hoje em dia não dá mais graça Ninguém fala nada Ninguém se xinga Gold não é mais Loelo, velho Os caras do Gold mudaram Sei lá, foi-se o tempo que os caras ficavam putos quando perdiam, velho Hoje em dia os caras não estão nem aí Eu acho que é a pre-season Não dá para fazer vídeo, não é a pre-season Jean Gold encheu, mano Você é louco Aí, ó Soraka já está reportado Tóxico Fazer um V9, rapaziada Vou mostrar como é fácil jogar de Morgana Olha lá, olha lá Highlight A Morgana Jungle do Pai está calibradíssima Cadê o Shield? Ah, não vou pôr o Shield, velho Pra que eu pôr o Shield? Olha lá É Nossa senhora, que play Oh my god, faker Olha lá Não Ninguém rouba a minha kill Boa, Jayce O cara jogou a pia e o Jayce segurou O famoso goleiro de pia Cara, eu não acertei um snare nesse jogo 3, 2, 1, vai Vai, filhão Tá foda Boa, Cassiopeia Minimei, Cassiopeia Brawl Falou você Fica paradinho O cara roubou a minha kill Falou, meu lindo Ah, tomar no cu, rapaz Mano, qual que é a dificuldade de finalizar esse jogo, rapaziada? É boa, tem que ganhar isso logo Senão a gente perde ainda Bora, time Tô chegando Pai tá chegando Tepai, exclamo Nossa, eu jogo demais, Cassi Oh my god Me ajuda, temente Time, time Time, na moral Ainda estou multado Meu time me multou, velho E eu ainda fui tiltar os caras Os caras falaram Ah, ele é retardado mesmo Multa aí Ele é a time, velho Tô chegando, rapaziada Tô chegando com os refri Respeitado Respeitado Rx o Pimp Bagulho é louco, filho Mas é frenético Boa, Thresh Rouba minha kill mesmo Sua mula Ladrãozinho Aí, meu time foi Baron Vou dar B Eles me multaram mesmo Cobra lá Estartaram já Estão sem smite Ah, velho Os caras são muito pussy, velho 10k, 9k, 7k, 6k, 5k, 4k, 3k, 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 1k God Ah, é o mundo todo genio Ah, é muito bom, velho Aff, morri Nossa, fudeu, viado Não viar que no meu time Todo mundo me mutou Os caras nem sabem que fui eu Ai, que delícia Eu não queria, mano Confiar na porra da mulher Você me deu IK só com ele Agora é doido Oi Ah, velho Que isso, cara Tá troll? Ah, velho O cara tava trollando, mano Eita Aí defesa, defesinha Matou no peito Eita, tristaninha Eu disse, tristanita Eita Toma Nossa, bateu o outro de revés Vem aqui Vem aqui Hoje tu tá na gaiola Ai, velho Olha, eu vou chegar lá Que nem o Seninha, viado Tá, ó É isso, velho Olha o cara na minha poça, velho Full troll Nossa, matei a soraca Não sei como Eita, se fudeu Ah, no desonhas Oh my god Nossa, tá osso Da ZG, hein, viado Nossa, fizeram drag É, agora o jogo tá ZDando, rapaziada Mano, vem fazer essa merda, cara Robô Pra, ó É a segunda vez que ele tenta fazer isso Nossa, ele vai conseguir por causa dos minions, velho Eu não acredito, velho Ah, tchau, velho Jogo lixo Esse jogo é uma merda Esse jogo é um lixo Não era pra isso ter dado certo, não Inacreditável esse jogo, velho Vai, rapaziada Vocês querem que eu jogue de chaco e alope alguém Ou jogue com o Nasus e tente pegar 80 mil stacks? Tchau 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 Tchau